E mais um caso engraçado sobre os games, tá? E hoje eu jogo pra vocês o caso de como eu demorei pra zerar um jogo no console Master System. Lembrando que se você gostou do vídeo, clica no gostei. Se inscreva no canal pra poder ajudar e fortalecer, ok? Vamos nessa! Lendo-me de quando eu ganhei o meu console Master System, tinha algumas dificuldades pra zerar os jogos que eu alugava ou os jogos que eu possuía. Eu possuía os seguintes jogos, Sonic 2, Alex Kidd, o Wanted e jogos de verão. Jogos de verão não possuíam fim específico, mas Sonic 2, Alex Kidd e o Wanted possuíam. Sonic 2 era o tanto quanto simples de zerar, apesar de eu nunca ter feito. Mas quem zerava as fitas era o meu irmão. O Wanted era um pouco mais complicado, pois exigia uma precisão inigualável na pistola. Pois bem, é desse o Wanted que eu vou falar com vocês hoje. O Wanted precisava e necessitava de uma precisão a la Clint Eastwood. Era necessário ter uma habilidade sobre-humana para gerar a pistola apontada pra tela e atirar nos inimigos que apareciam. Pois bem, o Wanted era super difícil, pois exigia que tinha uma coordenação motora de ninja. Eu nunca consegui passar nem mesmo na segunda fase, porque eu havia que tirar nas garrafas e chegava na segunda fase com o meu life muito baixo. O único que eu conseguia esta proeza era o meu irmão, que conseguia passar e chegar até a última parte. Mas era humanamente difícil passar daquela parte sem ter que se concentrar o suficiente para poder atirar nos inimigos que apareciam e atiravam você como raio e você morria em instantes. Realmente, o Wanted era muito complicado. Mas realmente, pessoal, vamos levar em conta que os jogos do Master System eram tanto quanto difíceis. Cast of Illusion, príncipe da Pérsia, principalmente com aqueles movimentos acrobáticos, era humanamente impossível zerar o game. Mas o Wanted dava uma colher de chá. Havia alguns códigos, mas não sabíamos na época. Bem, tiramos aquela tarde para nos concentrarmos enquanto jogávamos os jogos de verão em Alex Kid, para definitivamente terminar o Wanted. Suprimos e sentamos no sofá com toda aquela precisão. Nos apoiamos com uma pistola e a concentração era intimamente. Não passava nem um pássaro na rua. Então começamos. Mata daqui, mata daqui, dali perde vidas, ganha vidas, dá game novo, começa de novo, começa de novo. E foi passando, 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 passando até que chegou a última parte. Pois bem, pausamos o game e respiramos fundo. E o detalhe mais curioso disso tudo é que a tomada do videogame ficava atravessada entre uma porta e outra. Com o fio ligeiramente esticado, mas não que arrebentasse ele. Mas ele ficou bem esticado, a ponto de que se alguém passasse com os pés, derrubava ele na hora. Pois bem, olhávamos o jogo e olhávamos a tomada. E nos concentramos, atiramos, 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 até que chegamos ao último chefão. Respiramos fundo e conseguimos finalmente finalizar o game. Apareceu a tela do último jogo, ele com o cavalo andando e as letras dos créditos. Pois bem, alguma coisa aconteceu. Nós vibramos tanto, cerrando aquele game, gritamos tanto que minha mãe veio assustada, achando que nós dois estávamos brigando. E passou simplesmente com o pé em cima da tomada. A tomada caiu, o videogame desligou. Nós ficamos meio assim em silêncio por alguns segundos. Então rimos a beça, olhamos para o videogame e religamos de novo. E tentaremos zerar o jogo no outro dia. E não é que conseguimos. Dizem que quando você zera o jogo pela primeira vez, você zera duas, três, quatro, cinco vezes. Eu acho que era o desafio mais mental, ou um bloqueio mental que passamos naquela fase e que não conseguimos passar de jeito nenhum. Mas acho que depois daquele bloqueio mental, o jogo fica liberado pra gente poder zerar quantas vezes a gente quiser. E então zeramos o Wanted, mostramos pra mamãe, pro papai, pra minha irmã, mostramos pra todos, pros primos, que conseguimos terminar aquele game. E aquele game ficou lá na embalagem por um bom tempo, até esquecermos do final e zerar mais uns três ou quatro ou cinco vezes. Temos muito carinho pelo jogo Wanted, por ele foi difícil e passar foi uma tarefa muito árdua. E assim que conseguimos, zeramos de novo e de novo e de novo e de novo. E assim foi o Wanted, uma história de um game que demorou muito tempo pra zerar. E aí, você já teve algum game que demorou muito tempo pra zerar ou pro bloqueio mental, ou possivelmente não conseguiu e seu irmão fazia todo o trabalho? Não esquece de deixar nos comentários abaixo e se liga só no próximo vídeo. Até o próximo vídeo galera, fui!